Fala galera, como é que eu tenho o Máscara do BRK aqui para vocês aqui, a informação de que a Prime Game está dando aí dois grandes jogos nesse mês de setembro, né, começou ontem, Assassin's Creed Origins, como eu vou mostrar um pouquinho do jogo para vocês, e também Shadow of Mordor, o Senhor dos Anéis ali, através da GOG, e o Assassin's Creed Origins através da Ubisoft Connect. Então, se eu não me engano está 15 conto o Amazon Prime, e você pensa assim, cara, eu vou gastar 15 conto, depois eu cancelo, e vou ganhar Assassin's Creed Origins e Shadow of Mordor, entre outras skinzinhas ali que tem ali na Prime Game de outros jogos. Eu acho que vale muito a pena, ou eu não sei se ele tem teste, né, um mês de teste, e aí às vezes você pode fazer uma conta e testar, mas eu não tenho certeza se tem essa questão de criar conta para teste e testar o Prime, né, por um mês aí. Então, dois grandes jogos na Prime Game, e eu queria agradecer nossos membros do canal, aí, que sempre ajudam a gente, Tainara Louco, Lucas FF, Ana Roberta e Antônio Mussoro. Aí a pessoa pode perguntar, mas cara, se você tiver 20 membros, você vai falar o nome dos 20? Aí não, né, aí eu vou criar um outro modo, colocar o nome deles aí, também, para fazer essa divulgação deles aí, né. Mas, lógico que, né, a gente também, tudo tem um jeito, né. Bom, uma coisa que eu posso falar para vocês, eu coloquei em 2K, né, eu estou jogando em 2K, praticamente todos os jogos aí que a gente tem, e eu vou falar para você, tá muito bonito esse Assassin's Creed Origin, muito, mas muito bonito, ele tem muita informação cultural do Egito, se você gosta da cultura egípcia, você vai encontrar muita informação aí, muita cultura, né, egípcia dentro deste jogo Assassin's Creed Origin. Eu vou fazer uma invasãozinha aqui. Devo tomar cuidado agora. Uma coisa que eu falo para vocês, é muito bonito o jogo, você tem um PC para rodar, rodar ele no máximo, para usufruir do máximo, né, o potencial da beleza dele, é muito bom. Já era. Eu ainda não zerei o Assassin's Creed Ball Hala, né. Eu estou com ele, eu estava até gravando no segundo canal, e ainda não cheguei. Eu estou pegando todo mundo, ninguém está vendo de onde está vindo as flechadas, né. Nós estamos... Nós estamos indo muito bem aqui, né. Vou ver se eu continuo o Assassin's Creed Ball Hala. Apesar que eu não lembro, cara, eu não gosto de, tipo, parar, começar um jogo que é de história, como é o Assassin's Creed Ball Hala, e depois de um tempo voltar, porque eu não lembro de nada. Então, eu provavelmente vou... Aquele cara é nível 3, mano. Já era. Então, assim, lá no segundo canal a gente está trazendo muitos jogos de diferença, no momento eu estou fazendo apenas a série do Kingdom Come Deliveries, e um jogo medieval para mim, o melhor jogo medieval que existe, na minha opinião. Então, eu estou focando só nele para poder não esquecer, porque esse negócio de ficar, como eu falei, ficar um tempo sem gravar, você esquece a história. Eu, pelo menos, eu esqueço. Eu gosto de pegar e ir embora, né, até zerar. Então, eu estou fazendo com o Kingdom Come Deliveries lá no segundo canal. Cara, o cara não me viu aqui. Agora ele me viu. Ó, está vindo um outro. Será que me viu? Como eu dou a finalização? É isso que eu queria fazer. Eu devia ter a opção de finalizar, né? Tem que fazer assim, ó. Olha, tinha um outro cara ali. Ah, ele me viu. Pronto. Pode lutear aqui. Acho que ainda tem mais um cara ali em cima. Acho que já vou dar uma olhada nele. Só lutear aqui. Como eu falei, Assassin's Creed está muito bonito, né? Então, um joguinho desse de graça para quem é assinante da Prime, vale muito a pena, cara. Muito a pena. Ó, tem um cara ali, ó. Como é que eu vou pegar esse cara assim e nem me ver, né? Muito bom. Vamos ver se eu consigo pegar ele daqui. Já era. Muito bom. Ganhei até uma espadinha ali, mano. Munição cheia. Deixa eu ver se eu consigo colocar essa espadinha aqui. Equipamento. Da espadinha. Aqui, ó. Muito bom. Colocar armadilha. Não, já morreu todo mundo. Bom, acho que dá para ir embora. Acho que já foi todo mundo aqui nesse lugar. Diferente do Farquai, quando você limpa... Todo um lugar... Desses... Como que é? Um outpost, né? Ele continua como um outpost e depois ele spawna, né? Não gosto disso. Eu gosto quando você limpa e ele fica limpo. Como foi no Farquai 3, 4, 5. No 6 que está meio... O Farquai 6 está bugado. Você anda 10 metros e já spawna outro inimigo. Bom, esse aqui é Assassin's Creed Origin. Muito bonito. Um gráfico sensacional. E sendo dado pela Prime Game. Junto com Shadow of Mordor. Depois eu posso mostrar também o Shadow of Mordor aí. Vamos te ver. Mas estou trazendo para vocês. Se vocês dão uma olhadinha lá na Prime e ver se você consegue... Às vezes tem a opção de fazer um teste grátis de um mês, não sei. E pega o jogo, né? Vale muito a pena. São jogos grandes aí. Né? Títulos grandes. E esse daqui, muito bonito. Com uma grande riqueza cultural egípcia. Vale muito a pena. Deixa seu like, se inscreva no canal. Um grande abraço. Logo, logo a gente traz mais conteúdo aí. Mais informações para vocês. Jogos grátis. E também das nossas séries de simulação que a gente vem trazendo no canal. Um grande abraço. Não deixe também de conferir nosso segundo canal. O Mask Gameplay. E também nosso terceiro canal, o Mask Truck. Que a gente traz só jogos de truck. Para a gente não misturar as coisas. Agora eu vou. Falou. Tchau. E aí